Sabe aquela coisa como você é virado pelo avesso? Aconteceu em minha vida. Eu sou pastor na cidade de Garayuns, no Agreste, no estado de Pernambuco. Eu já estou no ministério há quase 24 anos. Eu nasci em um berço cristão e mais ou menos 12, 13 anos me interessei em conhecer a Palavra de Deus. Eu achava que dentro da Palavra de Deus eu poderia encontrar algo especial que pudesse me solidificar no Evangelho e também me trazer conhecimento com relação a Deus, os seus atos e também a Jesus, a sua trajetória, os seus milagres. Isso me fascinava. Eu tinha uma dificuldade por não ter conhecimento com relação a alguns textos. Eu ficava, meu Deus, como que é isso? Isso é verdade mesmo? Eu tinha essas perguntas. Até mesmo no seminário me vinham muitas questões. Quando eu não entendia, eu ficava tanto angustiado dentro de mim por não achar respostas. Até mesmo na minha vida ministerial eu tive essas crises por não entender algumas coisas, porque a Bíblia era uma fonte de riquezas. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Preparados ainda mais um dia? Em certa ocasião, me deparo com um título no YouTube chamado O Poder da Palavra. E era uma senhora e ela estava falando sobre o poder da palavra através da língua hebraica. Ela destrinchou coisas fantásticas que me saltou a curiosidade de conhecer. Eu fui até um pastor amigo meu compartilhar o que eu tinha assistido e mostrei para ele. E para a minha decepção e para a minha surpresa, esse amigo, ele chegou para mim e disse Gleidson, foge disso. Não assista mais esse tipo de vídeo. Eu disse, por que, colega? Ele disse, veja só. Esta mulher, ela é uma herege. O que eu estou falando aqui é coisas da Torá, do judaísmo. Ele jogou sobre mim um balde de água fria. Mas dentro de mim ficava aquela curiosidade de conhecer mais o trabalho dessa mulher. O que você perguntaria para a Carla se ela estivesse aqui? O que fez... O que fez... Se não acho melhor perguntar diretamente para ela... Seria bom, né? A dimensura seria... O que você está referring a graça? Ou o que você pensa a graça? A